Olá, boa tarde. Hoje está começando o cotidiano aqui pela TV Tropical Rede Record e a gente vai mostrar hoje no programa dicas de saúde, alimentação saudável, qualidade de vida, bem-estar, vamos falar de educação e para começar você vai ver uma visita que a gente fez ao Museu do Brinquedo aqui de Natal, muito interessante, uma ótima opção de lazer, confira. Carrinho de rolemã, cavalinho de pau, pipa, roda gigante, brinquedos que lembram uma infância feliz e divertida. O Museu do Brinquedo do Instituto Federal do Rio Grande do Norte reúne mais de 300 brinquedos feitos por crianças de vários municípios do estado. O arcevo é fruto de uma pesquisa acadêmica realizada pelo IFRN no ano de 2009. A lei é constituída por mais de 300 peças que foram na sua grande maioria adquiridas durante uma pesquisa que teve a duração de dois anos, que percorreu em torno de 60 municípios do Rio Grande do Norte. Nós temos brinquedos feitos pelas crianças ou por adolescentes, por isso que nós denominamos Museu do Brinquedo Popular, porque são os brinquedos feitos pelas próprias crianças para ser usufruto da ludicidade, da fantasia e da sua infância, da sua plenitude. E o Lúdico toma conta do ambiente. Durante a visita, dá para saber um pouco da história e da criação desses brinquedos, como eles são utilizados pelas crianças de todas as regiões do estado. Aqui não tem brinquedo eletrônico que precise de pilha para funcionar. A maioria dos brinquedos que estão aqui é feita mesmo com materiais artesanais, como madeira, plástico e tecido. Aqui as crianças aprendem o antigo jeito de brincar, ou melhor, seria o novo jeito de brincar. Esse espaço que faz você retornar ao passado e termina você lembrando de momentos felizes que você passou na infância, mesmo com algumas dificuldades econômicas, sociais e familiares. Mas a ludicidade termina superando esses problemas e as pessoas se emocionam em rever aqui momentos que tiveram na sua infância, na sua adolescência, com seus irmãos, com seus amigos de rua. O brinquedo mais contemporâneo, ele é muito, tende muito a ser individualista. Hoje o brinquedo é eletrônico, geralmente você brinca com o indivíduo e a máquina. E a totalidade desses brinquedos populares exigia no mínimo um outro companheiro, ou grupos pequenos ou grupos grandes. Então se demonstrava uma socialização bastante interessante que você não vê hoje mais nas brincadeiras eletrônicas. Alguns desses brinquedos já não são encontrados tão facilmente. Uns pelo material utilizado que já não existe mais no mercado. Outros foram esquecidos por causa da modernidade e da globalização. E o museu mostra de uma forma bem saudosa como esses brinquedos são importantes para manter e preservar a cultura do Rio Grande do Norte. Como o brinquedo é um elemento da cultura e a cultura se caracteriza pela sua dinâmica, pelas suas mudanças e modificações, você encontra hoje alguns brinquedos que estão praticamente em extinção na ludicidade infantil. Nós temos o João Galamate, que é um brinquedo que se assemelha à gangorra, que ele era muito presente nas casas, nos quintais, nas praças públicas, e que hoje você não encontra mais. Você tem a bola feita com a palha da bananeira, que também é um brinquedo bastante especial, porque representa a essência da criatividade da criança e a capacidade que a criança tem de adaptar às suas situações. Em virtude das dificuldades que era de se adquirir uma bola nos anos 40, nos anos 50, a criança criava a partir do seu ambiente e se relacionava com a natureza e a partir da bananeira, a criança fazia uma bola que tinha uma durabilidade de 3, 4 meses, que ela desenvolvia diversas práticas esportivas e lúdicas. Nós também temos as petecas de diversos tipos de materiais, a peteca de couro de bode, a peteca de sabugo, a peteca de palha de milho. Então a peteca também é um brinquedo que você encontra uma diversidade bastante interessante. As bonecas, hoje, principalmente o sexo feminino, brinca com bonecas geralmente industrializadas, principalmente a partir da geração da Barbie, mas você tinha a boneca feita com diversos materiais, desde boneca feita com pedra, com seixo rolado, boneca feita com sabugo, boneca feita com a casca da melancia, a boneca de pano, que já é mais comum. Então tudo isso você encontra aqui no museu, essa diversidade plena dos brinquedos da nossa infância. O museu fica aberto para visitação de segunda a sábado. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial e já volta com muito mais cotidiano para você. Fica por aí que no próximo bloco a gente vai falar de educação e de alimentação saudável. Está imperdível e eu espero por você. Dicas para eliminar gordura abdominal. Uma das atitudes mais importantes para conseguir eliminar a barriga é apostar em alimentos que vão facilitar a missão. Os mais poderosos de todos são os termogênicos, como a pimenta vermelha, a mostarda, o gengibre, o vinagre de maçã e o guaraná. No, I haven't seen you now.